Ministro, a gente tem dois destaques com relação a essa questão da contribuição presidenciária de 5%. Além desse primeiro destaque na primeira pergunta, o senhor confirma então que essa proposta vai ser sancionada. Vai ser sim. Nós já temos propostas anteriores com o mesmo teor, do mesmo sentido, que é o caso da previdência das donas de casa de baixa renda e o caso do empreendedor individual. Todos eles levam a uma contribuição de pouco vulto. 5% do salário mínimo se constitui em apenas R$ 27,50 ou R$ 25. Então, eu creio que dentro dessa determinação da presidenta Dilma Rousseff, de promover essa inclusão social através da cobertura da previdência social, que isso vai continuar nesse caso citado por você e em outros casos citados agora por mim e em outros que, se Deus quiser, ainda virão. Porque falando de inclusão e falando de cobertura previdenciária, nós temos que assinalar que, no caso de pessoas de 16 a 59 anos, nós ainda temos no Brasil cerca de 27% que poderão ter cobertura previdenciária e que ainda não tem. Então, é preciso prosseguir nesse esforço. Até porque o potencial das donas de casa de baixa renda, que eu acho que nós falaremos sobre isso ainda, né? O potencial é de 6 milhões de donas de casa de baixa renda. Mais alguma pergunta, Ana? Ainda nessa questão, aí destacando essa contribuição previdenciária do segurança facultativo, que vai permitir a aposentadoria das pessoas de famílias de baixa renda, homem ou mulher, não está respeito só a dona de casa, né? Homem ou mulher que se dedica a um trabalho exclusivamente doméstico, vai poder contribuir com 5% e conseguir, enfim, num futuro próximo de contribuição, obter a sua aposentadoria. Essa questão do homem, da mulher, dono de casa, que tem o seu trabalho doméstico, que possam contribuir, qual o impacto dela na questão do orçamento da previdência e qual a vantagem de se obter essa contribuição de 5%? Ela, ao mesmo tempo que essas pessoas não tinham qualquer contribuição anterior, à medida de que elas passem a contribuir e, posteriormente, sejam aposentadas, qual o impacto e qual o benefício no orçamento da previdência dessa nova modalidade? O benefício social, eu já falei, que é a ampliação da cobertura. Eu estou vendo que há uma preocupação com relação às finanças da previdência. E, aliás, essa é uma preocupação que sempre é colocada quando se fala de previdência, pelo fato de que muito se fala a respeito do déficit da previdência. Mas nós estamos mostrando, mês a mês, e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro, que a previdência urbana vem sendo superavitária. Então, ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação dessa cobertura social. O que eu posso garantir, sem ter números exatos aqui, do levantamento feito, mas que posso, posteriormente, enviar aqui para a Edla, é que, na verdade, não vai causar o menor dano às finanças da previdência no que toca a esse déficit. Até porque é preciso que se esclareça aqui que o déficit da previdência, ele é provocado pelo lado assistencial, que a previdência é voltada para ele. Na verdade, nós temos hoje a concessão de 28 milhões de benefícios, mas temos incluídos nesses 28 milhões de benefícios os benefícios assistenciais, que são benefícios que, se você olhar pelo lado da justiça, eles são válidos. Mas, se você olhar pelo lado das contas da previdência, eles são preocupantes.